Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou falar sobre um fenômeno que tá rolando aí bastante que se resume na seguinte frase A gente tá ficando há um ano, mas ele não me assume Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar É bem recorrente eu receber e-mails, comentários falando que tá sendo com o cara aí há pelo menos um ano e o cara não assume Sinto lhe dizer, trago más notícias Se o cara tá com você há um ano e não te assume, é porque ele nunca vai te assumir Então minha filha, ó, caia fora enquanto é tempo para você não perder aí o seu precioso tempo O homem quando ele gosta da mulher, ele demora em média três meses já para ter essa certeza E tem uns que até imediatamente já sentem isso Não precisa enrolar muito, um ano, dois anos, três anos Para a pessoa assumir você, quanto tempo ele vai precisar para ver que você é a pessoa certa, sabe? Tem homens que enrolam as mulheres, tem filho com mulheres Eu recebi um comentário de uma mulher que tinha filho e ele tava ficando ainda com ela Ou seja, ele tava solteiro e ela presa e ainda com o filho dele, entendeu? Então a gente precisa acordar para esse tipo de situação Eu não tô falando que você vai conhecer o cara e vai ficar pressionando Para o cara ter algo sério com você Não, vão se conhecendo Eu acredito que a partir do terceiro mês, que vocês já estejam juntos Já é tempo suficiente para o cara já saber o que quer Já conhece você, já tá conversando com você um tempinho O tempo é algo muito precioso Você tem que escolher bem com quem você vai passar o seu tempo Aí gasta um ano com um, gasta um ano com o outro, um ano com o outro Daqui a pouco o tempo passa e sua vida Porque o tempo, ele é implacável, ele não espera ninguém Você pisca tá com 20, pisca tá com 30, pisca tá com 40 Então assim, tem que entender melhor o que tá acontecendo, claro Não vai assim, ah, deu três meses, o cara não me pediu namoro, tchau Não, entender melhor, ver as condições, né? Porque às vezes o cara pode, sei lá, tá esperando alguma coisa em específico acontecer Mas fora isso, fica esperta, sabe? Porque a gente vai se permitindo ser enrolada, né? Aí o tempo vai passando, você vai gastando sua energia, o seu afeto E quanto mais fica, mais vai se envolvendo Aí depois termina, fica na sofrência aí Fica com o emocional todo abalado Não deixe isso acontecer com você Não deixe ser enrolada Tá com o cara, você tem certeza que é um cara bacana Principalmente de bom caráter Você já vem conversando, se conhecendo, saindo bastante E o cara nada, você pode sim jogar aberto Falar que você quer sim algo sério Quer ir para o próximo passo com ele Se ele se negar, declinar em relação a isso Cara, caia fora Você tem que se amar primeiro Porque assim, o respeito e a forma como os outros lidam com a gente É a gente que dita Se você aceitar ser enrolada Ele vai continuar te enrolando Porque isso é um padrão de comportamento É isso que você tem que entender Esse tipo de cara, ele só quer ficar ali na zoeira Aí sai com uma, sai com outra E com você ele sabe que é mais fixo Que você tá apaixonadinha Que você gosta dele Ele sabe que tem você ali de reserva Entendeu? Ele fica deixando você ali no forninho de reserva Então não se deixe ser enganada Né? Então o cara tá com você aí A partir de três meses Aí já dá pra começar a conversar Sobre algo mais sério E levar o relacionamento ao outro patamar Entendeu? Eu resolvi fazer esse vídeo Porque realmente, gente Ultimamente O número de reclamações em relação Está muito grande Mulheres falando Ah, tô há dois anos com ele Ele não me assume Caramba Meu amor Se você tá há dois anos com ele Ele não me assume Ele nunca vai te assumir Você pode estar há cinco, seis, sete Esse cara não quer nada Ele só tá fazendo você de trouxa Entendeu? Gente, vamos acordar enquanto é tempo E tem mulheres que tá há quatro, cinco anos E tem filhos Não só um, mas dois, três E o cara meio que não assume ela Meu Sabe? Dá até raiva de uma coisa dessa, gente Pelo amor de Deus Vamos parar de ser trouxa E você de casa? O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um gostei Pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para crescer muito no meu canal Aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas no clique Você já será inscrito Me siga lá nas redes sociais Me siga mesmo Instagram Arroba Madeline Um Jane Eu sempre tô lá Conversando com vocês E é super legal a nossa troca Quero ver você lá comigo Tá aqui na descrição Meu Instagram Vai lá Se inscreva no canal E é isso aí Um beijão Mais um beijão Bem grande Nesse seu coração gigante Fiquem na paz E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.